Olha telespectadores, eu prometo pra vocês que é a última vez que a gente faz esse concurso da Índia Bartirana no Quebrando a Rotina. Tem que ter a última, né? É a final, né rapaz? Ainda mais do que um concurso pra eleger a Musa, a Índia, da encenação da Fundação da Gradição Vicente, é um evento político, né presidente? Muita pessoa importante e eu também vim aqui, né? O voto é decidido na Zuna, agora vai ser decidido aqui também, então é muito bacana, é importante a população estar envolvida nesse trabalho. Pra quem nunca viu que tá assistindo a gente, vocês não tem noção, eu só de falar eu tô emocionado aqui, arrepiado. É, a gente para, né? Pra poder eleger a Índia. E hoje a gente não vai perguntar o que a Índia Bartirana, não se preocupe telespectador, que ela já passava, pagaram muito mico, já depois... Porque todo mundo já sabe que ela foi filha de Cabral. Nascida e criada por macacos. Quando o Colombo chegou no Brasil aí, a primeira que ele se apaixonou foi Bartirana, não é verdade? Foi. E aqui em São Vicente, pra o nosso orgulho, né? A nossa honra foi escolhida aqui em São Vicente, na vila de São Vicente. É a grande cúpula de políticos da cidade de São Vicente. Tudo bom com ele? Não tô escutando nada. Mais que nem ele, de vez em quando, finge que não vê também. Também, também. Fingir que não vê e fingir que não escuta é a melhor coisa no país. E o que será que mudou daquela época até os dias de hoje? Na cidade, na vila de São Vicente, no país, no Brasil. No Brasil, além de Índia, muita banana. Tem muita gente competente, tecnologia de ponta, tem biodiesel. Aquelas pessoas antigas que falavam, o país é o futuro, o futuro chegou. Não é difícil. O Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Por dia. Não é real, não é piada. É sério mesmo? Escorreu. Não é difícil. Tô achando que vai ter um episódio de Dona Limite aqui, viu? Quem são vocês? Não sei quem é você. Não sei quem são eles. Ficou com saudade da Índia? E vim escolher a outra aqui, não, pai. Não agarrou no cipó dela, não? Não. Na cama, mole, tô manjado. Não. Ah, pode. Essa pode. Essa pode? E Vida Diamante, pode. Também. Vida Diamante. Presidente da Vida Diamante. Atenção, Marisa. Lula tá chavecando, Marisa. Amante quentinha é o Clinton. Prazer é falar, cozinha. O contrato com a Globo não existe? Você pode dar entrevista? Não posso dar entrevista. Vai ganhar com o pé nas costas? Não. Eu espero que sim. Ah, eu não sei. A expectativa é muito grande, né? Você acha que vai ganhar? Não sei como achar isso, gente. Eu não gosto de me achar. Não gosto de me achar, eu juro. É a falsidade, é a falsidade. Como a mulher fala mal da outra, né? O que você acha daquela grandalhona? Ah, eu acho que elas deviam ser eliminadas. Tá muito grande, né? É, é, coisa feia. Fala aí, fala aí. Mete o pau, mete o pau. Coisa feia. Vai, fala. Olha a celulite. Olha aquela bunda, tem uma menina com celulite ali, não tem? Ah, a maioria tem, né? Somos todas lindas, todas vencedoras. Papo modesto não ganha mais nada, velho. Tô causando uma polêmica. Aqui tu pode meter o pau na elas. Manda, manda ver. Não, eu não sou melhor. O que você acha dessa bunda aqui? Fala, fala, fala. Ah, eu não sei. Olha, olha. Não vou, olha. Olha aí. Pô, tá cheio de estria. É. Você tem uma menina aqui atrás que falou que a tua bunda tem umas estrias. O que você acha? É mentira a sua. Não, juro. A menina que tá atrás de você. Vocês são amigas? Somos. Desde quando? Desde no momento que eu fui aqui. Não é difícil. É muito importante pra você isso aí? É muito importante pra mim. Por quê? Eu quero ser muito uma atriz, sabe? O que você estudou até hoje em termos de dramaturgia? Você tem um texto decorado pra falar pra gente? Árvore branca com liças vermelhas? Árvore branca? Poliças vermelhas. Árvore branca com liças vermelhas? O que que é isso? Uma árvore. Você tá bêbado? Tem mais. Seu filho vai adorar o novo mundo de Del Valle Capo. Tive um curso com o Luiz. Ah, o Luiz Barchelli? Sim. Será que aquela brincadeira acontece na MTV? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, já que são todos atores. A MTV. O personagem dela qual que é? A Sogueira. Você é uma jornalista sem a MTV, porque caiu. E você é quem? O Papai Noel que vai dar o diploma pra ela. Só que é bicha. Você era fascineiro os dias atrás. E eu tô aqui pra entrevistar você, que soube que é a Sogueira que corta tudo. Corta e corta, senhoras, mexer comigo também. Salve eu dessa. Olha, meu amor, que gente bonita aqui. Teoricamente, aqui tem as principais índias do nosso país. O que que você preferia dos trabalhos de índia na Oca? Pescar, plantar mandioca? Eu? Andar a cavalo. Cavalgar. Isso aí nem o Cusco, nem o você. Eu queria ser a Índia comum mesmo, andar, nadar. Isso é triatlon, que andar, nadar com o repedalar. Vamos ver se você sabe dançar, igual o Netinho, rebolar, daquela música. A mãozinha, a mãozinha. Tu é irmão ou é filho? Segurança do Negrão. Ah, tu é segurança? Cara, assim, ele sempre tratou bem a gente, tá ligado, né? Tamo junto. Mas eu tô com medo, assim, de falar com ele. Ah, tem medo não, o cara não vai bater ninguém, não. É que eu nunca falei com ele, o Quebrando a Rotina é muito amigo dele, o nosso chatinho de Paula. Não, não, pode ir lá, sei lá, não tem problema, não. Tem alguma coisa aqui, nós queremos falar, tranquilo. Semana passada nós estivemos aqui e falamos com todas as supostas, ou possíveis, índias, se hoje elas preferiam o João Ramalho ou um jogador de futebol. 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 Por quê? Dinheiro, né? Quem sabe um pagodeiro não era melhor? Era só vocês terem colocados na lista, vocês não colocaram. João Ramalho, Neymar ou Netinho de Paula? Neymar. Ah, moleque. É a melhor letra de pagode que eu. Eu fico orgulhoso de ver que o rapaz que saiu de lado de baixo, que nem que eu, chegou onde ele chegou, rapaz. Mas ele lembra mais de você falando outra voz. No meio da noite eu pulei seu posto. Não aguento falar essa música, não é por causa de você, é por causa dele, pô. Ele que jogou de canto cantar aqui embaixo, né? Aqui embaixo, na minha casa, no escritório, não cala essa boca, pô. E ele me persegue, cara. Onde eu tô, eu não sei o que ele faz, que ele dá um jeito de aparecer. Ele tá disfarçado de Lula, mas ele nem tá cantando. Ele é danado. O Lula também canta? No meio da noite eu pulei, eu pulei, eu pulei a mesma música. E finalmente temos as duas selecionadas. Pois é, a nova índia partida em 2010. Mais, mais só que mais! Marissal! Prefere um sol ou uma chuvinha nas costas? Qual é a emoção desse dia tão maravilhoso pra vocês? Gente, é maravilhoso, é inexplicável o sentido que eu tô sentindo agora. É maravilhoso. Resumindo, é maravilhoso. Você tá se achando agora? Eu não gosto de me achar. Não gosto de me achar, eu juro. E as virtudes, quais foram? Ah, gente, só quem pode responder é a emoção de vocês. Você não vai me achar. Um pouco dos seios, um pouco do glúteo, e assim vai. Eu não gosto de me achar. Quebrando a rotina. Não gosto de me achar.